Ela é bem boninha e gostosinha, é redondinha pra soquinha e vitamina É bem docinha essa frutinha, se quiser provar, só dá uma mordidinha Você ouviu o que? É maçãzinha! Inha, 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 é a maçãzinha É uma voltinha, gostosinha, amarelinha, com bem descascadinha É uma delícia, amarelinha, é só frutinha, gostosinha e vitamina Você ouviu o que é? É a balaninha! Inha, 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 é a balaninha 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 É uma frutinha, redondinha Que faz soquinha quando é espremedinha Dá pra comer descascadinha É bem docinha, que delícia essa frutinha Você ouviu o que é? É a laraninha! Inha, 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 é a laraninha 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 Ele demorou e não errei Essa frutinha é gostosinha que eu sei Dá pra comer descascadinho E pra bebezinha mamãe fizer suquinho Você ouviu o que é? É abacaxi! Inha, 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 é o abacaxi Inha, inha, é a abacaxi Inha, inha, é a abacaxi Inha, 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 é a barra Então para, junta tudo O que é que dá? Salada de fruta! Vai! Salada de fruta! Salada de fruta! Semana de fruta 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 Semana de fruta